Música Só os seguidores Meu amor, vem aqui Me perdoar Tudo que antes eu fiz Não foi por culpa Minha Estava só Resguardando pra não ter que sofrer Com essa louca, doula Solidão Tentei não te amar, te amei Tentei não te amar, te amei tanto Te chamei, gritei Você nem ouviu o meu pranto Agora que você me fez Um louco, apaixonadamente, alucinadamente Por ti Se você me dá um grande fora de trem Que agora vai partir Espere Que o amor Não vai Não vai Não vai Eu te amo Eu te amo Sem você não sei Viver Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Não sei Ninguém Fica comigo Fica comigo É só É só o seu amor Nesse meu coração Nesse meu coração Amém 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 Amém